Música Vamos todos ficar aqui, cada um tem seu lugar Vai chegar mais aparelhos, a mais força aparelhar Essa casa é de marinha, Jesus Cristo reventou Essa casa é de marinha, Jesus Cristo reventou Eu vou rever essa força, vou dar o meu Senhor A luta, com Deus amado, na casa de amor Eu vou rever essa força, vou dar o meu Senhor A luta, com Deus amado, na casa de amor Viva a casa de Maria, viva a mamãe e manhã Viva a casa de Maria, viva a mamãe e manhã Vamos todos avançando, vamos voltar com a cana É meu pai, feita por ano, o bebê maraculã Vamos todos avançando, vamos voltar com a cana É meu pai, feita por ano, o bebê maraculã Viva a casa de Maria, viva a mamãe, venha fazer o meu Senhor Que o Romano é de São Pedro, ninguém terá julgada. Quem há de virar o rei, quem há de lutar. Que o Romano é de São Pedro, ninguém terá julgada. O Romano é de São Pedro, ninguém terá julgada. O Romano é de São Pedro, ninguém terá julgada.